Ainda em Santa Catarina, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a ampliação da capacidade de armazenamento de água das chuvas de duas barragens no Vale do Itajaí. As obras no valor de 60 milhões de reais vão contribuir para prevenir enchentes nesta região do estado. As obras anunciadas vão elevar em dois metros as barragens de dois rios, Taió e Tuporanga. A previsão é de que as obras sejam concluídas no prazo de 18 meses. Com a elevação dos muros das barreiras dos dois rios, vai ser possível aumentar a capacidade de armazenagem das águas das chuvas, o que vai contribuir para prevenir enchentes nesta região do estado, o Vale do Itajaí. O investimento nas obras será de 60 milhões de reais. Elas vão aumentar em mais de 33 milhões de metros cúbicos a capacidade de retenção de água no pico da enchente. Na primeira barragem, a do rio Taió, a capacidade de retenção da água vai subir 19,5%, ou seja, dos atuais 83 milhões de metros cúbicos para mais de 99 milhões de metros cúbicos. Já as obras na barragem do rio Ituporanga vão aumentar a retenção de água de 93 milhões de metros cúbicos para 110 milhões de metros cúbicos, um acréscimo de 18%. A estratégia é aumentar o reservatório para tudo, aumentar o reservatório a hora que vier a chuva, ter capacidade de armazenar aquilo que vier a mais e, obviamente, controlar depois como é que solta a água. É o trabalho de prevenir para não ter depois de chorar, nós temos de impedir que haja morte. As medidas anunciadas fazem parte de um plano de prevenção de áreas de risco, dentro do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Santa Catarina, que já enfrentou situações de calamidade em anos anteriores devido às chuvas, tem prioridade. Ao todo, serão construídas outras oito barragens em rios do estado. É só o início, dentro de um processo, que teremos aí alguns anos para frente, para resolver melhorar, mitigar os efeitos desses eventos extremos que deverão ser, estão sendo cada vez mais recorrentes. E estamos atuando não só no estado de Santa Catarina, mas em estado como o Rio de Janeiro, estados do Nordeste, como Pernambuco e Alagoas. E durante este evento, a presidenta Dilma Rousseff foi homenageada por reitores de universidades pela sanção da lei que regulariza o funcionamento de instituições comunitárias de educação superior. O reconhecimento dessas entidades permite, por exemplo, a participação em editais reservados a instituições públicas. Obrigado.